Você pode estar se perguntando aqui o que muda, Charles, esse pistão que você tirou, esse aqui que a gente tirou e esse que a gente vai colocar agora, tá? Então esse motor aqui originalmente, ele é, era, é um motor 1300, tá? Com pistão de 77 milímetros. Agora, isso mudou. A gente colocou aqui um pistão de 83 milímetros. E aí, graxeiras e graxeiras, tudo bem com vocês? E aí, estão preparados para o episódio de hoje? Para quem chegou agora aqui no canal, eu me chamo Graziana, esse é o canal Graxá e esse é o Charles. Oi, ó, o sol, ó, o sol tá batendo. Tá iluminado. Tá muito iluminado, tô até virado aqui porque o sol tá batendo forte aqui. Então para quem chegou agora, a gente tá mostrando aqui a montagem, que a gente já mostrou a desmontagem passo a passo, agora a gente tá mostrando a montagem passo a passo desse motor aqui, tá? O motor de um Fusca 1969, é um motorzinho a ar. A gente já mostrou a montagem de um motor 1.4 flex, de uma Kombi. E agora a gente tá mostrando a montagem desse Fusca, do motor desse Fusca aqui. Então, se você perdeu algum episódio, já clica na playlist que tá aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima, pra você não perder nenhum episódio e acompanhar tudinho aí o que foi feito até agora nesse motor. E no episódio de hoje, a gente vai colocar aí os pistões e as camisas, é isso? Isso, vamos ver se a gente coloca o cabeçote também. Então? Vamos ver se dá tempo de colocar o cabeçote também, pra ficar, dar um passo à frente desse motor aqui, ficar na reta final ali, colocar ele no carro lá e bater na partida. O Charles tá montando aqui as capas de tucho, é isso? Isso, colocar umas vedaçãozinhas nela. Mas você não vai colocar ela agora no lugar lá, né? Não, ainda tem a fase dos pistões ali e os cabeçotes. Já vai deixar montadinho. É, pode chegar a vez dela, já tá tudo no jeito. Beleza, então enquanto o Charles tá montando ali, quero mostrar um produtinho aqui pra vocês, que quem é nosso seguidor lá no Instagram e quem já acompanha o nosso canal que tem um tempo, já sabe da novidade. Então deixa eu escolher aqui um bem legal pra mostrar pra vocês. Esse aromatizante aqui, ele é diferente de tudo que você já viu aí no mercado. Por quê? Porque aqueles que a gente tá acostumado a ver no posto de gasolina, nas autopeças, como é que funciona? Você compra ele e ele já vem com o cheirinho. Esse aqui não, tá? Ele vem aqui, a gente prepara aqui, tem esse desenhinho e tal, essa peça, e vem com um borrifador. Então a partir do momento que você coloca ele no retrovisor do seu carro, ali você borrifa, ali umas duas borrifadas já é o suficiente, porque a essência é bem forte. E aí você pode tá borrifando aí, deixando no seu carro, dura em média aí uns 15 dias, uma semana. E você pode reaplicar quando você quiser, porque o borrifador tem 2ml de essência, então dá pra você usar bastante tempo, em média aí umas 30, 35 borrifadas. Já sei que você anotou o nosso site, já sei também que você é seguidor lá no Instagram, então não esqueça de dar uma passadinha lá, ver os produtos, adquirir o seu, tem outras formas de pagamento lá, tá tudo lá no site, tá bem facinho de você entender, beleza? Agora vamos continuar com a montagem aqui do cilindro, tá? Então esse é o cilindro, a camisa, esse é o pistão, esse componente corre aqui dentro, e ele é preso aqui lá na biela, beleza? Então eu já fiz toda a limpeza, já tá tudo certinho, vou começar aqui montando os anéis, sempre de baixo pra cima, tem 3 anéis, né, de compressão, o raspador e o de óleo, e aqui a gente começa aqui, eu fiz uma anotação, né, 1, 2, 3, que seria o quê? Cada canaleta, e cada canaleta significa que existe uma posição do anel, tá? Então o 3 vai ficar aqui embaixo, mas que posição é essa, Charles? Mais ou menos 120 graus um do outro, tá bom? É defasagem que a gente chama. Então o primeiro vai aqui, a emendinha ficou aqui, esse segundo aqui, que no caso saiu de baixo, eu coloco aqui, não coloca alinhada com o 2, tá? Esse aqui mais ou menos deixa uns 180 graus, que é o anel trava desse outro que tá aqui embaixo. Esse procedimento que eu tô fazendo aqui não é diferente daquele outro motor que a gente já montou aqui na oficina, né, nesse nosso espaço, que é o motor 1.4 da Kombi Plex. Então basicamente aí é a mesma coisa. Então, um tá aqui, o início do outro tá aqui, e o outro a gente vai jogar aqui pro outro lado, tá? Que é o de cima aqui. Beleza? Então certificou que ele não ficou encavalado. Cadê a ponta? Até perdi aqui, ó. Tá no 3 aqui, ó. Que ele não ficou encavalado essa pontinha aqui, né, não ficou uma por cima da outra. Aí sim a gente já pode partir pra segundo anel. Esse é o segundo anel que vai aqui no meio, tá? Tem que observar que ele tem a marca top, ou dois pontinhos, ou alguma marcação aqui. Geralmente essas marcações, ela é voltada pra cima, né, ou cima do pistão. Então, tem duas formas de colocar. Uma que é manualmente aqui, tá? Eu não costumo colocar ela manualmente, eu prefiro usar essa ferramenta, tá? Se você quiser a referência, é da Kingtone 9AP100. Ela aqui faz a abertura de anéis. Então, colocou o anelzinho ali, ela vai abrir, e a gente vai colocar ele aqui na abertura do anel na posição 2. Encaixou. Certifique-se que o anel tá encaixando perfeitamente na canaleta. E aí sim, a gente vai pro último anel, que é o mesmo procedimento, né? Se atentar ali ao detalhe do top, né, que é a marcação pra cima, não misturar as posições deles, e montar aqui no lugar. Pode estar montando sem ou com a ferramenta. Sem a ferramenta, você corre o risco de danificar esse anel. Então, a observação que vocês têm que fazer aqui, no caso, eu marquei a referência que ele se liga no número 4, do ponto de ignição, tá? Na posição dele no motor. E tem uma flecha aqui, tá? Essa flecha sempre vai ficar voltada pro volante do motor. No caso do motor Volkswagen a ar, tá? Outros motores, pode ser que isso mude. Eu vou colocar aqui a trava do pistão. Então, como isso aqui é da posição número 4, na ponta de ignição, esse chão aqui, esse desgaste, esse pedaço que falta, vamos dizer assim, vai ficar entre os selinos. Então, você tem que observar que esse aqui vai ficar pra trás, nesse caso aqui. Então, esse cilindro vai nessa posição aqui. Então, como é que vai fazer? Na hora de colocar o pino de pistão, que é esse componente aqui, então, ele vai ter que vir daqui pra lá. Então, sempre eu coloco aqui, ó, a trava no lado que tem esse detalhezinho aqui, beleza? Mas não se preocupa com isso agora, que a gente vai ter que montar lá no lugar. Aí, vocês vão ver bem certinho como é que vai funcionar. Aí, travou a bichinha. Eu costumo deixar ela nessa posição aqui, no manual ali, não diz nada, né, qual a posição que... Mas eu sempre padronizo dessa forma aqui, beleza? Ou ela pra cima ou ela pra baixo. Nunca pros lados. Agora, beleza, a gente tem que se tentar com essa flecha pra trás. E aqui tá na posição do cilindro. Então, ela tem que ficar dessa forma só que aqui dentro. O que eu vou fazer, ó? Vou virar aqui assim. E esse, eu vou virar aqui. Mas, antes de montar esse cilindro na camisa, deixa eu mostrar pra vocês um comparativo. Você pode estar se perguntando aqui o que muda, Charles. Esse pistão que você tirou, esse aqui que a gente tirou, e esse que a gente vai colocar agora, tá? Então, esse motor aqui, originalmente, ele é... Era... É um motor 1.300, tá? Com pistão de 77 milímetros. Agora, isso mudou. A gente colocou aqui um pistão de 83 milímetros. Então, é considerado aqui um pistão 1.500. Mas, pra dar certo esse pistão aí, a gente também precisou fazer um trabalho no cabeçote. Beleza? Mas, na hora que chegar na fase do cabeçote, eu mostro pra vocês. Tem duas formas de colocar esse... É... Pistão aqui dentro da camisa. Que é com aquela ferramentinha que a gente utilizou naquele outro cilindro. Naquele outro motor que a gente fez aqui. Que já passou um card agora por aqui no canal. Nesse vídeo. Mas, tem uma segunda forma. Caso você não tenha aquela ferramenta que é... Pra... Fechamento dos anéis. Também dá pra fazer sem ela, tá? Antes de montar, só observa se realmente os anéis ali não... Não tá fora de posição. E aí, assim... Passa um fiozinho de óleo aqui. Um fiozinho de óleo aqui. Não muita coisa. Porque a gente já limpou aqui onde vai a cola. E agora a gente já tá apto a montar. Beleza? Então, como é que você vai fazer se você não tiver ferramenta? Você pressiona aqui. Não é muita força, né? Relativamente. Vai flexionar aqui os anéis pra dentro com uma chavinha, tá? Então, devagarzinho. Cuidado aqui com a força que você aplica aqui. Senão você pode... Ele entrar de uma vez e pegar o... Pegar o segundo anel. Aí, ó. Devagarzinho, tranquilo. Que ele entra... Sem problema. E esse último anel aqui... Ele entra sem você precisar fazer grandes esforços, tá? Só você... Lógico, né? Se tiver lubrificado igual aqui a gente combinou, né? Ele entra aqui, ó. Tranquilamente, tá? Então você só precisa colocar esse tanto aqui. Porque aqui a gente vai ter que colocar o pino depois lá no lugar, beleza? A gente já tá chegando nessa fase. Desengordurado. Aqui eu passei só um fiozinho de cola, tá, pessoal? Então eu vou fazer um de cada um só pra vocês terem uma ideia. Depois o procedimento é igual pros demais, tá? É... Então aqui, ó. Desce lá pro lugar. Já vai alinhando aqui a biela. A gente já pode empurrar o pino pro lugar. Então aqui, o pino na posição, você vai controlando aqui, ó. E olhando lá do outro lado pra ver se tá alinhado, né? Então você vai alinhar aí o furo da biela, né? Que é esse furo aqui. Puxa da biela. Com esse pino aqui e vai empurrando ele. Alinhou. Já não vai descer mais, tá? Então aqui, você empurra mais um pouquinho ali pra dentro. Devagarzinho, tá, pessoal? Não é nenhuma força, não é nada bruto. É tranquilo. De uma forma segura, vamos colocar essa trava do pino ali. Então vamos pegar a imagem aqui. Então aqui, ó. Por quê? Tá aberto lá, tá? Você, o que você faz? O que eu recomendo, tá? Colocar ali um pano, alguma coisa aqui e depois passar a cola. No caso aqui, eu já passei a cola antes pra adiantar. Mas, de uma forma segura, você pode também fazer dessa forma aqui, ó. Segurando ele lá, ó. Ó, segurei, entendeu? Segurei embaixo, ó. Empurrei com o outro alicatinho aqui. Certifico que ele tá travadinho, né? Olha, observa bem. Dá uma mexida nele. Por quê? Se ele escapar, pessoal, ele vai acabar com essa camisa todinha aqui, tá? Então aqui, tá um fiozinho de óleo bacana aqui, bem levinho. Tá as duas travas aqui, aqui tá com a trava. Confere a trava do outro lado. Né? Lá, ó. Tá travadinho. Aqui também tá travadinho. Não tenha pressa, pessoal. Ah, cola ali, você tem cinco minutos. Você tem cinco minutos pra baixar isso aqui, entendeu? Então não tenha pressa, porque essa peça aí, você pode deixar alguma coisa fora e aí dá problema pra vocês, tá? Devagarzinho, a gente vai descer esse cilindro lá pro lugar, tá? Opa, desceu. Então aqui agora, o que que eu vou fazer? Como eu preciso montar os demais cilindros ainda, né? Eu vou travar isso aqui. Então vou colocar um calço aqui. Vou estar utilizando uma ruelinha também aqui, ó. Outro calço aqui. E vamos travar esse conjunto aqui no lugar pra ela não ficar pra ele não ficar se movimentando enquanto a gente coloca o outro cilindro desse lado aqui, tá? Como você já sabe, então o que a gente mudou no pistão ali que é aumento de potência de 1300 para 1500 também é que sofreu uma modificação no cabeçote, tá? Então esse cabeçote aqui originalmente ele é do 1300 você pode observar que as válvulas são pequenininhas mas a abertura dessas válvulas a gente vai compensar com o comando de válvula, tá? Então ela vai acabar a graduação do comando vai compensar a abertura dela, tá? Aqui os cabeçotes não estão trincados foi feito por completo e também pra dar certo esse cilindro aqui teve que tirar material aqui em volta, tá? Então teve que abrir ele abrir esse diâmetro aqui pra poder encaixar certinho aqui Beleza? Então esse é um detalhe que você tem que observar nessas modificações, tá? Se as peças vão se encaixar depois Beleza? Então agora vamos montar esse cabeçote no lugar Aqui eu deixo ele apontado E agora antes de eu né apertar colocar as arruelas ali eu tenho que pôr as capas de tucho São esses componentes aqui Beleza? Então eu vou erguer eles ali Vou erguer aqui bonitinho Vou colocar uma por uma calmamente pra não escorregar A grade vai segurar essas duas e eu vou colocar a outra lá Então pra quem é a primeira vez que vai fazer esse procedimento talvez sinta um pouquinho de dificuldade ali de colocar o conjunto e ir alinhando ela Mais uma dica que eu dou pra vocês de repente coloca a vareta aqui por dentro aqui ó lá embaixo que daí ela não escape entendeu? Aí vocês conseguem colocar ele mais na maneira mais tranquila E aqui você viu que eu passei um pouquinho de cola e aqui eu passei um pouquinho de cola também por quê? Lembrando que essas arruelas são de cabeçote porque aqui pode ser que o óleo vem lá de dentro pode escorrer o óleo daqui da câmera da tampa do cabeçote por esse parafuso e acabar começando a dar um pouquinho de vazamento aqui por cima das camisas das rapas de tuxo seria entre as camisas e o cabeçote Então colocou um pouquinho de cola ali também aqui na arruela aqui colocou lá a gente sair com a montagem aqui inicialmente aplicando um quilo nesses quatro parafusos que é pra quê? Pra assentar essas molas aqui da capa de tuxo tá bom? E agora vamos pra parte mais importante desse vídeo aqui acredito que seja a parte mais importante que é a hora do torque né? De torquear ali o cabeçote porque o que acontece se você não torquear com o valor correto ali com o torquímetro aferido tudo certinho isso pode lá na frente dar um problema pra você que esse cabeçote aqui ele vai começar a perder a compressão e a Kombi desculpa e o Fusca vai começar a falhar então preste bem atenção que é a parte acho que é a mais importante né? É uma das né? Porque a montagem aqui é meio que intuitiva você vai montando beleza meio que não tem como errar mas aqui o torque às vezes você fala assim ah vou perder com a mão eu sei qual que é o torque não é bem assim né? Não é bem assim eu não sei qual é o torque que eu tô aplicando com a minha mão então eu utilizo o torquímetro bom inicialmente eu vou apertar esses aqui tá? com um quilo pra quê? pra fazer o assentamento das capas de tucho como eu já mencionei então eu venho aqui ó olha só com a mão eu achei que já tava bem apertado sabe? agora aqui com o torquímetro aqui tá ferido aqui certinho né? um quilo já percebi que um quilo com a mão ali tava pouco então por isso que é importante você ter a ferramenta correta né? senão você pode se perder e gerar um prejuízo depois de montado já pensou? tudo montadinho? tudo montadinho está na estrada aí ela começa a perder compressão ali começa a cuspir ali no lugar errado e não vai não vai dar certo né? ó um quilo é bem pouquinho tá? mas foi esse não é o torque final tá? segura o vídeo aí não pula que tem mais torque pra frente beleza agora com essa outra chave aqui provavelmente tem esse parafuso que deve ter afrouxado né? porque desceu bastante do cabeçote então eu vou descer eles aqui apertar bem com a mão ó não é apertar sabe? é chegar eles lá no lugar e o restante a gente faz com o torque o prisioneiro grosso é 3 quilos e 200 e o prisioneiro fino é 2 e meio tá bom? aí você vê eu apliquei 1 quilo aquela hora ó aquele 1 quilo já pra 2 e meio já tá já sumiu então vamos só chegar aqui 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 tá? é do meio para as pontas ali em X e agora é só você fazer o mesmo procedimento só que do outro lado do motor então olha só finalizamos aqui o segundo lado é exatamente igual tá? mas aqui você já consegue enxergar aqui que o motor já tá parcialmente montado tomando uma proporção muito bonita beleza? deixa eu só virar aqui deixa eu só virar aqui então aqui a gente observa se tá tudo certinho essa latinha aqui né? do outro lado lá se repete a mesma coisa não pode esquecer essa latinha tá tudo meio montadinho bacana é... e vamos aí pro próximo episódio remontando aqui agora as partes periféricas pra poder montar esse motor lá no Fusca então mais um vídeo que vai chegando ao fim esperamos que vocês tenham gostado pra quem não sabe então tá meio perdido nossa mas vocês já mostram vocês estão mostrando isso daqui cadê o resto da montagem e tudo mais já tem vídeo aqui no canal tem playlist aqui no canal pra você se aventurar aí e pra quem gosta né de motores e tudo mais já tem vídeo pra você assistir não esqueça então de deixar o like aqui no vídeo se você gostou desse vídeo se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito pra não perder a continuação da montagem desse motor e já vai compartilhando esse vídeo com um amigo então até o próximo vídeo aqui no canal Graxá tchau